E aí, Nova York? Estamos no Bryant Park e hoje é um dia muito especial, porque a gente vai assistir a Orquestra Filarmônica de Nova York. Em outros tempos, a gente vai falar, mas isso é normal, todos os anos acontece. Sim, mas é após 15 meses, porque o ano passado não teve nada por conta da pandemia. E esse ano tem um cuidado todo especial. Somente vacinados ou quem fez o teste de PCR, até 72 horas do evento pode entrar. E a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês. Vamos lá? O parque parece até pequeno, não é verdade? Mas esse gramado é o maior abaixo do Central Park. O Bryant Park faz muito sucesso em Nova York, porque ele tem eventos o ano todo e sempre de graça. No inverno, a gente tem aqui a pista de patinação e no verão é onde ele mais pega fogo, porque ele tem esses shows ao ar livre, com a Orquestra Sinfônica de Nova York, tem alguns musicais da Broadway e também algumas apresentações especiais. Tem um aplicativo do governo que chama Excelsior Pass. Ele tem um QR Code que ele informa quando você foi vacinado e você só apresenta pra entrar nesses eventos ao ar livre. E quem não foi vacinado, ou seja, não tem direito a esse aplicativo, que você tem que fazer um teste de PCR com até 72 horas de antecedência. Aqui em Nova York, pelo menos, o teste é de graça, mas tem todo esse trabalho. O que a gente vê aqui? Uma área só para quem fez o teste de PCR, tá vendo? E ela é uma área dividida com distanciamento social. Já essa área maior que vocês estão vendo aqui, as pessoas nas cadeiras, distribuídas, do jeito que eles querem. É a área das pessoas que estão vacinadas. Os ingressos eram para ser reservados com antecedência e estavam esgotados. E quem chegou mais cedo teve direito a pegar as cadeiras. O navarquino leva muito a sério esse piquenique do Bryant Park. É uma tradição. Eles trazem muita comida, ficam aqui sentados batendo papo. A gente entrou às seis da tarde, agora são seis e meia e a performance começa apenas às sete. Após 15 meses sem shows, vai começar o show da Orquestra Sinfônica de Nova York. Olá, Brian Park! Olá, meu nome é Jessica Voss, e eu estou tão feliz de estar aqui para finalizar a 2021 temporada. As loud as você can, por Deus, por Deus, eu quero agradecer. Eu também, não por nada, eu não planejava essa dress para matcha essa. Acabou o primeiro show. Nova York está de volta, pessoal. É com muita emoção que a gente fala isso aqui. Dá uma olhada. E assim a gente finaliza o vídeo. A gente está muito feliz de estar aqui, porque foi uma coisa histórica, né? Depois de 15 meses, como eu disse, Nova York está de volta com um show ao vivo. E você não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima dica! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri